Muito bem, começando mais uma entrevista aqui do Arte Fábio do Museu, da nossa série de entrevistas sendo usido já sem tese, muita gente legal passou por aqui e muita gente legal ainda vai passar. E uma pessoa legal vai passar agora, exatamente, que é a Lia Fênix, vou fazer uma breve introdução dela aqui, mas ela é uma artista, artista clássica, grafiteira, ela faz arte, é o que define a vida dela. A gente aqui no Arte Fábio do Museu, a gente fala bastante de arte urbana, mas a gente também dá espaço para pessoas que trabalham com arte urbana, mas não só com isso, né? E acho que a Lia é um bom exemplo disso, que ela é essa multiartista, deixa eu chamá-la aqui para a nossa conversa e a gente já começa o nosso bate-papo. Lia, seja bem-vinda ao Arte Fábio do Museu. Obrigada pelo convite, bem feliz de estar por aqui hoje, hein? Prazer é nosso, na verdade. Lia, nessa próxima uma hora aí vai ser uma conversa não cronológica, então a gente vai falar de, enfim, de trás para frente, de frente para trás, vai ser... Vamos conversando! Papo livre, exatamente. Fechou, fechou. Mas é isso, mas para começar, eu tenho começado sempre com a mesma pergunta para todo mundo, que é, enfim, a gente tem vivido tempos difíceis aí, né? E a gente falou que todo mundo foi afetado de alguma forma, de um dos mais ou menos. Então, vou te perguntar como é que você está, é a primeira pergunta, né? E já emendando como que a pandemia afetou a sua produção artística, né? A gente tem falado com muito artista nesse período todo, e os artistas relatam histórias de como esse período de reclusão, principalmente no começo, né? Com a quarentena, digamos assim, sendo levada mais a sério, as pessoas se viram mais presas em ateliês, estudando, buscando novas técnicas. Eu queria que você falasse, então, primeiro, como é que você passa todo mundo com você, e como que esse período afetou a sua produção? Beleza. Bom, estamos bem. Aqui, por um milagre da deusa, ninguém pegou Covid em casa, então passamos ilesos a isso. Ficamos bem reclusos, tanto eu quanto meu marido. A gente tentou fazer o máximo que a gente conseguia dentro do que era possível, né? Porque no começo da pandemia estávamos os dois morando em São Paulo, que eu sou de Sorocaba, sou do interior, né? E a gente estava morando em São Paulo logo no começo, assim, quando deu o boom da pandemia. E a gente ficou um pouco muito assustado, né? Para não falar que entramos em pânico. Os dois fomos para home office, porque nesse período eu também trampava numa empresa de cenografia. Então, assim, não preciso nem falar que foi um corte nas pernas absurdo, né? Principalmente no meu caso, porque os eventos foram todos cancelados. A gente estava no meio de uma montagem, inclusive. E entrou a produtora falando assim, ó, cancela tudo, desmonta tudo, porque o evento não vai mais rolar. Porque teve um surto de Covid nos Estados Unidos, a maior parte dos jogadores são americanos e não tem como fazer o evento. E daí já veio toda a notícia de que tudo ia ser fechado mesmo e tal. Então, eu fazia parte de atendimento, eu fui movida rapidamente para home office. O Lu também. Então, a gente ficou nesse período, daí a gente voltou para Sorocaba, porque a gente estava num processo meio que não sabia se a gente ficava em Sorocaba, se a gente mudava definitivamente para São Paulo, a gente ainda estava nesse processo de transição, porque fazia muito pouco tempo que a gente estava em São Paulo. Aí, no fim das contas, acabou que a gente voltou para Sorocaba definitivamente, né? Estamos aqui desde o começo da pandemia e daqui a gente não saiu mais. A empresa que ele trabalhava, inclusive, fechou e ele começou a trampar numa empresa aqui. Eu não voltei mais para a empresa de tomografia, porque os eventos foram caindo, 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 caindo cada vez mais. E eu fiquei trabalhando exclusivamente com arte. Os primeiros quatro meses foram horríveis. Eu dei uma surtada animal, assim. Então, a produção, ela ficou bem incoerente, sabe? Aquela coisa que começa, para, fica meio travada, ficou um negócio bem esquisito. Até porque a gente está muito acostumado com os eventos de grafite, né? Então, os eventos deixaram de existir, as coisas deixaram de acontecer, aquele convívio que a gente tem de rua não existia mais. E aí foi aquele processo de, ai, vamos fazer live de arte, vamos tentar dar um escape para alguma outra coisa. E foi meio isso que eu fui fazendo no começo, assim. Agora, graças a Deus, aqui as coisas estão começando a normalizar. Já participei de uma feira semana passada, terminei uma empena no sábado, os eventos começaram a voltar. Então, assim, eu me sinto voltando à vida, sabe? Retomando o ar, porque eu acho que, para a grande maioria das pessoas, esse processo de reclusão, ao mesmo tempo que foi um processo muito interessante para estudo, porque eu vou admitir que eu fui uma das loucas compradoras de 150 milhões de cursos desse período, fiz um milhão deles, tentei treinar várias coisas, aprendi a mexer com outros materiais que eu não trabalhava. Por exemplo, até antes da pandemia, eu era uma pessoa que tinha aversão a fazer coisa no digital, assim. Tipo, eu usava uma vez na vida até na morte sobre, sabe assim? Quando não tinha outro jeito. Então, aí na pandemia, já fui obrigada a trabalhar um pouco mais com o digital, porque houve uma demanda desse tipo de trabalho. Então, comecei a mexer com o digital. Descobri que gosta do digital agora, então, assim, aquele lance que tinha de aversão passou. E a gente faz se descobrindo em outros lugares, realmente, assim, né? Vai descobrindo outros suportes, vai fazendo outros testes. E é legal, né? Porque é sempre um aprendizado. Acho interessante, é bom, é isso, né? Tirar, ver o copo meio cheio, né? Acho que é um período difícil, mas é isso, né? Você tem que se adaptar, acho que você acabou de falar, né? Talvez você tenha a grande descoberta sua, seja o digital. E você já começou já a implementar esse lado digital dentro da sua arte? Fazer, trabalhar mais com esquetes, que depois você leva para o aparelho, para uma tela? Ai, fica bem mais fácil, né? Muito mais prático. Nossa, para trabalhar, para apresentar o trabalho para o cliente, então, que você pega, já aplica ali, entrega. Facilitou demais a demanda, nesse sentido, assim. Eu comecei a usar bastante, principalmente para a mural, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender como é que vai ficar o espaço dela, né? Então, ter o digital para você apresentar isso, nossa, facilita horrores, porque a pessoa consegue visualizar o projeto concluído. E fica com menos aquela coisa de, ai, mas eu não tinha pensado que ia ser assim, sabe? Pô, fica, vai ser desse jeito. Ah, não, eu quero menor. Beleza, então vai ser desse jeito. Ah, não, eu quero maior. Ah, então vamos rever, sabe? Eu acho que foi bem legal nesse sentido. Até mesmo para a gente trabalhar com projeção também, né? Que facilita bastante a vida também, que você já leva o esquete pronto ali, já projeta. Mas uma coisa que também facilita bastante é você monta ali o esquete rabiscado, rapidão, tira uma foto, joga no programinha e já vem trabalhando em cima, já vem finalizando. É um processo que adianta muito o lado da gente, né? Porque facilita muito, é muito mais rápido. Você só tem que tomar cuidado para não ficar viciado. Porque de vez em quando você quer dar dois toques na parede e ele não vai te fazer o que você já fez, né? Fazer assim, ampliar. Eu já me peguei dando dois toques no papel, velho. Você não está entendendo? Dei jura. Juro! Estava desenhando, errei, dei dois toques no papel. Falei, gente, que louca. Não é o Procreate, louca, né? Rola. É, às vezes é bom fazer um detox digital, já, né? Talvez eu esteja nessa fase. Não, agora a gente já deu uma desintoxicada, a gente está voltando para a aquarela, vai fazer umas coisinhas mais ali no manual. Não, mas eu ia até te perguntar sobre isso, né? Acho que são, por mais que seja recente isso para você, você consiga dizer as diferenças de criar alguma coisa numa plataforma digital, que é uma plataforma, digamos assim, mais fria. Criar uma coisa no papel, que você tem uma textura, você tem um 3D que você está fazendo ali, né? E a pintura na tela também tem outra dinâmica, a pintura na parede tem uma, inclusive tem uma dinâmica corporal diferente, né? Totalmente. É um movimento diferente. Eu queria que você falasse um pouco das diferenças, vantagens e desvantagens de cada uma delas, já que você acaba trabalhando em todas, né? Olha, eu vou falar que a dança do grafite, porque o grafite é uma grande dança, né? Você levanta, você vai, você sobe, é o que eu gosto mais. Não vou mentir que é ali que a magia acontece, porque é tudo, né? Está tudo envolvido, assim. Você tem as pessoas, você tem a parede, você tem os materiais, é muito livre, é muito espontâneo. Não sei, eu sinto uma cobrança menor comigo mesma também ali nesse ambiente, porque é uma coisa que eu faço há muito tempo. Então, tipo, a ligação é muito maior. O digital, ele te dá muitas possibilidades de roubar, né? Então, é muito bom também, às vezes, porque você consegue trabalhar com mais facilidade algumas coisas. Se você está com dificuldade, por exemplo, de desenhar uma mão. Vou pegar a mão, porque mão é o capeta da vida de quase todo mundo, né? Então, você está ali com uma dificuldade de fazer uma mão. Você tem como pegar várias mãos, colocar ali no seu desenho, escolher, fazer uns contornos e depois tirar e depois voltar. Então, assim, o digital te dá a possibilidade de roubar, entre aspas. Mas você vai ter que fazer aquilo dar certo depois. Se você tiver que fazer na parede, então, assuma seus riscos, né? Mas eu acho que também tem a facilidade de você fazer algumas coisas com cara de tradicional no digital, sabe? Até foi uma das coisas que eu estava me cobrando um pouco no começo, assim. Porque eu gosto muito de ilustração. E eu sinto falta desse gestual no digital, assim, né? Ele é muito clean, né? Dependendo do pincel que você usa e tal. Então, eu comecei a tentar buscar pincéis com outras formas de trabalhar ali que trouxesse mais a cara do analógico para o digital. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que não preciso disso, assim. Que dá para você trabalhar de uma outra forma, deixar com cara de digital mesmo. E como, dentro do grafite, eu uso muito essa questão do color block, né? Tipo, um vetorzão mesmo, com pouca passagem de sombra. Não em todos os trabalhos, mas estou tentando aplicar cada vez mais isso. Fica com cara de digital também. Então, tipo, eu já tinha escutado muita gente perguntando se alguns trabalhos tradicionais mesmo eram digitais. Porque eu trabalho muito com marcador, né? A posca mesmo, meu Deus, é um dos materiais que eu mais uso. Então, acaba dando essa cara de digital. Mas, nada... É, você está ali com o material, é gostoso para caramba, né? Já diz a propaganda do Omo, né? Se isso já faz bem. Então, a gente adora vitamina S de sujeira, né? Quando vai fazer as coisas. O artista adora uma tintinha, né? Então, é sempre mais gostoso. Mas não vou negar que a praticidade do digital, dependendo da situação, facilita muito a vida. Acho que complementa, né? Acho que dá para... Não precisa ser uma competição, né? Acho que dá para ter... Exato! Dá para trabalhar os dois maravilhosamente bem, assim. Agora eu vou fazer o cronológico, né? Agora eu vou voltar para o começo. Eu queria que você falasse um pouco do seu começo de verdade, assim, né? Eu imagino que você desenha desde criança, adolescência. Eu queria que você falasse um pouco do seu fascínio pelo desenho, né? Ou de onde veio. Beleza. Bom, eu tenho um tio que é vitralista. Ele faz vitral. Então, eu fui criada na casa da minha avó. E o ateliê desse meu tio era na casa da minha avó. Então, eu ficava com ele a maior parte do tempo. Então, imagina o que era para uma criança entrar dentro de um ateliê que tinha vidro colorido de tudo quanto é tipo, material dos mais diversos. E esse meu tio sempre foi muito de boas com os materiais. Então, eu podia ir lá. Ele me botava sentadinha na prancheta dele. Deixava mexer nas coisas. Não tinha aquela coisa de, ah, isso não é coisa para criança. É, tipo, se divirta. Então, ele deixava eu lá com os papéis, com as tintas dele. Brincava à vontade. Então, começou com esse meu tio dando esse incentivo, né? Tipo, de começar a mexer com desenho desde pequena. Aí, o tempo foi passando e eu era aquela pessoa que sempre que tinha trabalho de escola ou coisa do gênero, era eu que fazia as capas, era eu que fazia os desenhos, era eu que fazia todas essas coisas. E na época da faculdade, quando foi para a Festao Vestibular, aí que vem a parte mais divertida. Eu prestei para duas áreas muito similares, que foi para artes visuais e para veterinária. Então, assim, se eu tivesse passado nos dois, graças a Deus, isso não aconteceu, eu teria uma dificuldade horrorosa. Hoje, eu percebo que eu não teria a menor capacidade de ser veterinária. Se o bicho estivesse morrendo na minha frente, eu acho que eu morria junto com ele. Então, graças a Deus é que eu fiz artes visuais mesmo e fui para esse lado. Mas, até então, dentro da faculdade, eu não conhecia o grafite ainda. A minha linguagem era muito da ilustração mesmo. E eu fui conhecer o grafite na metade para o final da faculdade. Eu comecei a pintar em 2005? Acho que é mais ou menos isso, 2005, 2004. Foi a primeira vez que eu peguei em uma lata de spray e fui fazer alguma coisa. Eu tive muita sorte, porque eu comecei a pintar com uma galera que também estava começando a pintar. Então, a gente foi evoluindo junto, foi muita troca, um processo muito legal. E estamos aí, né? Até hoje, fazendo isso. Fiquei um bom tempo trabalhando em escola também. Fiquei dando aula por um tempão. Acho que eu me desvinculei 100% de escola tem uns 4 anos, mais ou menos. E até aí, eu ficava meio naquela. Não, sou artista, preciso de uma renda fixa, porque... Hoje em dia, tenho renda fixa? Não. Tem meses que eu quero morrer? Tem. Mas eu sou uma pessoa muito mais feliz. Porque, assim, amo dar aula, mas o sistema não é para mim, sabe? Entendo. Acho interessante você falar... Eu vou me adiantar em uma pergunta aqui. Talvez eu volte para o... Talvez não. Eu vou voltar, com certeza, para o assunto da universidade. Mas eu vou fazer a pergunta, mas eu não sei se eu estou falando a verdade. Mas me parece que você custou uma independência artística barra financeira, que você não precisa mais de um outro trabalho que não seja da sua arte. Olha... Depende. Tem meses... Depende do mês. Exatamente. Depende do mês. Tem, assim... Por exemplo, o que nem aconteceu na pandemia. Meu amigo, definitivamente não. A arte foi, assim... Vamos tirando daqui, dali, sabe? Era bem catamílio mesmo. Aqui em casa, a gente tem um combinado. O Lu, ele gosta de trabalhar fixo. É uma coisa que é uma coisa dele. Tipo, ele curte trabalhar em empresa e tal. E eu não curto muito essa parte. Tanto que, para mim, a parte da cenografia era muito massa. Porque eu não tinha rotina. Cada dia eu estava num lugar. Cada hora eu estava fazendo uma coisa. Eu era atendimento, mas eu estava muito na produção. Então, era uma realidade muito parecida com a minha no dia a dia. Então, era muito legal. Aí, quando eu fiquei trabalhando só para mim, a gente conversou uma coisa. Olha, enquanto não estiver fluindo 100% todos os meses, você dá aquele suporte ali quando precisar. E vice-versa. Graças a Deus, nos últimos meses, pelo menos, as coisas têm ficado bonitinhas. Tenho conseguido me virar só com as minhas coisas. Mas tem meses que são bem assustadores. Até porque a gente está voltando e tendo mais contato com pessoas agora. Então, os orçamentos estão virando realmente agora. Antes disso, era muito difícil. As pessoas nem procuravam durante o período da pandemia mesmo. Eu acho que começou a voltar legal em termos de solicitação de orçamento no final do ano passado. Antes disso, estava bem aquela coisinha de, ó, tenho essa aquarela disponível. Quem quer, sabe? E aí, jogava ali nos stories e ia fazendo essa venda meio que de milho em milho, assim. Mas agora a coisa está fluindo de um jeito mais legal. Porque está tendo projetos mais bacanas também, né? Coisas maiores. Então, você não precisa ficar, dependendo da venda, de uma aquarela, de uma ilustração, né? Mas acho que essa é uma meta que todo artista busca, né? Tentar não trabalhar. Porque é muito comum, né? O cara é artista. Uma que é a pergunta idiota que sempre faz. Ah, mas você trabalha com o quê? Não, mas você tem professor também. Aí é a mesma coisa quando eu dava aula. Nossa, que legal, mas você trabalha com o quê? Tipo, oi? Professor também. Fazia essa pergunta, velho, é. Não, mas o que eu estava falando é isso, né? Acho que o artista é um trabalhador também, enfim. Inclusive, talvez um dos mais afetados na pandemia, né? Porque foi um setor que foi muito afetado, né? Mas todo artista busca essa independência. Não precisar de ter um outro trabalho que não seja o quê. Sim, sim, sim. Então, existe essa preocupação, né? Essa busca, essa... Enfim, é uma constante na vida de todos os artistas. E parece que você está trilhando, por mais que... Você falou que tem meses que são melhores, meses que são melhores que outros. Mas eu imagino que você, assim, está trilhando, está no caminho certo ali. Eu ia até te perguntar, assim, se você quisesse dar uma dica para um novo artista que está surgindo agora, assim, qual seria essa dica para... Tipo, vai sem tudo. Se assuma como artista. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. Porque eu percebo que isso foi muito importante para mim. Por mais que eu trabalhe com arte desde sempre, né? Tipo, sempre tenha... Mesmo que estivesse dando aula. Sempre foi aula de artes, né? Ou de comunicação e artes. Então, me assumir como artista para mim mesma, tipo, foi muito engraçado esse processo, assim. Porque a gente fica naquela... Mas vou fazer isso aqui para mim, vou guardar. Gente, as pessoas precisam saber que você existe, né? Elas precisam conhecer o seu trabalho. Mete as caras e vai para cima, sabe? Não tenha vergonha de cobrar pelo seu trabalho. Por mais simples que seja. Por mais iniciante que você seja. Porque a gente ainda tem, infelizmente, aquela coisa de... Ah, mas eu vou fazer... Você me dá isso porque daí eu te divulgo. Eu escuto isso até hoje, né? Essa questão da divulgação. Ah, vamos fazer uma troca, né? E eu divulgo o seu trabalho. E às vezes a pessoa tem até menos seguidores no Instagram que eu, sabe? Ou menos contatos e afins. A gente tem muito isso, infelizmente, no meio da arte. As pessoas não enxergam o artista como um trabalhador. Acham que a gente faz isso pelo amor. Sim, é pelo amor. Mas a gente também precisa sobreviver, né? O mundo é capitalista. Então, não dá para você fazer as suas coisas e não pôr um preço nelas, né? E sobre isso é bem engraçado porque, por exemplo, eu estou trabalhando com arte há mais de 15 anos. A primeira vez que eu fui fazer um cartão de visita foi semana passada para uma feira. É vergonhoso o negócio desse. É inaceitável, sabe? Mas aí escrever ali título artista plástica, né? Ou artista visual ou raio que o parta. Foi um processo para mim. Eu ficava, gente, mas escrevo artista? Escrevo ilustradora? O que eu escrevo aqui, sabe? Assim de você ficar naquele impasse com você mesmo. Então, eu acho que o processo da gente se assumir como artista, né? E mostrar para as pessoas que isso é um trabalho, sim, e que é o nosso trabalho e que tem um valor, é o mais importante. E não ter vergonha de mostrar para as pessoas o que você faz. Porque artista de si mesmo não é artista, né? A gente precisa que as pessoas vejam o trabalho. Aí provavelmente vai ter um gato participando da apresentação, tá? Olha que apareceu um rabo aqui. Eu vou tentando abaixar. Não tem problema. Pode colocar o nome no GC depois, o nome do Léo. Ai, gente, ela é muito nessas horas, assim. Ela não vem no colo. É só pegar alguma coisa para gravar que ela aparece. É inacreditável. Mas acho muito legal isso que você está falando, viu, Lia? Essa pensar aí, né? Pensar a função artística, né? Ou se encontrar enquanto artista. Acho que tem muita gente realmente que tem essa... Acho que é medo, né? Receio, não sei exatamente o que é de se assumir. E realmente não é um... Como a gente estava falando, né? O meio artístico foi um setor muito afetado na pandemia. É um setor mais frágil, né? Depende de muitas ajudas, muito financiamento, né? E aí é difícil você dar esse passo adiante, né? Você se assumir assim. Sim, e é engraçado, porque quando você fala para as pessoas, tipo, te perguntam, né? Ai, você faz o quê? Você fala, ai, eu sou artista. Raramente, quando você não está numa galera que faz parte do meio, você recebe olhares como se você fosse um ser humano normal, né? Na grande maioria das vezes te olham com uma cara de, nossa, você é artista? Quem você pensa que você é, né? Então, a gente acaba meio que a gente mesmo criando um preconceito com o nosso próprio trabalho, né? Então, a partir do momento que a gente pega e fala, não, eu sou, é isso que eu faço e é paciência, gente. Assim, aceitem. Infelizmente. É isso. Infelizmente não, felizmente. Felizmente, exatamente. Mas demais, agora eu vou voltar um pouco para o que você estava falando da... Eu tento te perguntar, que faculdade que você fez? Eu fiz Unicamp, fiz artes plásticas na Unicamp. Você morava em Campinas mesmo? Eu fiquei morando em Campinas. Assim, eu sou bem CDF, assim, sabe aquelas bem nerdonas? Eu faço parte do time, então eu fiz a graduação, a pós-graduação e o mestrado, tudo na Unicamp. Peraí, eu parei no mestrado, tá, gente? Não quis ir para frente, que já estava bom de academia, pelo tempo que eu tive. Eu fiz o mestrado na Unicamp também, por uma... Você também fez? Você fez onde? Eu fiz no Yale, né? Ah, no Yale? De letras? É, o laboratório, foi no LabJoy lá, sabe? Ah, que massa! Sim, sim, sei. É, ali pertinho do Yale, estava ali na frente, assim, um do lado do outro ali. Sim, sim, sim. Mas, é, o que eu ia te perguntar, que você estava falando que você teve contato, na verdade, você teve uma... Não sei se foi contato ou interesse, você até me tira a dúvida aí, com o grafite mais no final da graduação. Você realmente não tinha contato antes? Ou foi só interesse? Não tinha, porque, assim, antes disso, eu não sou uma pessoa periférica, gente. Eu fui super privilegiada, tipo, em vários momentos da minha vida. Então, assim, eu não tinha contato. Eu comecei a namorar um cara, que era do hip-hop, na época da faculdade. Eu gostava de grafite, mas eu não conhecia ninguém, porque eu sou de Itu. E a cidade é muito pequenininha, né? Então, não tinha grafiteiro em Itu, assim, pelo menos na minha época, porque eu já sou uma senhora idosa, tá, gente? E aí, não tinha grafiteiro por ali. Tinha uma galera que fazia pixação e tal, mas eu não tinha contato com ninguém do grafite. Aí rolou uma oficina em Itu mesmo, teve o festival de inverno lá. Eles fizeram uma oficina de grafite, chamaram os meninos de São Paulo para dar a oficina. Eu já tinha interesse, porque eu já conhecia, por conta do namorado, né, que dançava e tal, o grafite, mas toda vez que eu chegava para trocar uma ideia sobre isso, não rolava uma abertura, né, a respeito, por mais que conhecessem outras pessoas e tal. Aí fiz essa oficina com os meninos, conheci outras pessoas na oficina que também queriam estar ali no meio e tal, todos os meninos de salto de Itu mesmo, tinha só eu. E aí acabei tendo contato com isso e entrei de cabeça, assim, sabe? Tipo, descobri ali o que eu gostava, descobri a galera e foi super bacana, foi super acolhedor o processo e me deu super bem, porque o grafite é maravilhoso, porque a gente está na rua, a gente tem contato com tudo quanto é tipo de gente, né, de todos os tipos, idades e realidades. Então, assim, é um dos meus maiores privilégios o grafite ter aparecido na minha vida, porque ele me ensinou muita coisa, sabe? E me colocou em lugares que eu jamais teria acesso se não fosse por ele, assim, não conheceria essas pessoas. Então, eu sou absurdamente grata para todos os lugares que eu fui graças ao grafite, porque a maioria dos meus amigos são do grafite. A maior parte dos lugares que eu conheci foi por conta do grafite. gente, então, eu amo muito isso, né? Tipo, foi aquela arte que eu falei, não, é isso que eu quero para mim. É, você falou agora, né, que nesse evento você era a única pessoa de tudo. Eu vou entrar numa outra seara, aqui, num outro assunto, que tem a ver com, na verdade, com questão de gênero, né, e machismo, que existe não só no meio do grafite, mas existe na sociedade em geral. Eu imagino que em vários desses rolês que você tenha feito, talvez você tenha sido a única mulher. Sim, e em alguns momentos, mesmo não sendo a única mulher, a gente escuta umas coisas, meu amigo, que você não acreditaria. Eu estava comentando isso com o meu marido ontem, inclusive, porque eu estava fazendo uma empena essa semana em São Paulo, e era um projeto só de mulheres, então só tinha a mina fazendo empena, e era um CDHU, a gente estava em dez artistas, né, cada uma com seu andame, ou cada uma com a sua máquina, todo mundo operando tudo, tipo, assim, zero homens, só a gente. E aí eu estava finalizando o trampo, tipo, eu estava com a lata de spray na minha mão, eu estava pintando a parede. Parou um motoqueiro atrás de mim e me fez a seguinte pergunta. Quem está pintando isso? Eu juro que eu, 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 eu falei, mano, como assim? Aí eu peguei a olhar para a cara dele com a lata de spray. Eu? Ele, você e quem mais? Falei, opa, peraí. Né, eu falei assim, eu e ela, minha assistente, né, a menina que estava me ajudando, a Bia. Mas assim, se fosse um cara, jamais essa pergunta seria feita, jamais ele perguntaria para mim, eu e quem mais? Como assim, meu amigo? Eu não tenho capacidade de pintar um troço sozinha, sabe, assim? Então, tem umas situações que, assim, não, sabe, que não dá para acreditar que a gente passe. Já tiveram eventos de eu ser a única menina, inclusive logo que eu comecei, principalmente porque eram poucos grafiteiros, porque a gente estava ali na cena de interior, né? Então, a quantidade de grafiteiros já era pequena e aí eu era a única mina realmente sempre com eles, assim, mas vivemos em uma sociedade bastante complexa quando o assunto é mulher, assim, parece que tem coisa que é impossível para as pessoas entenderem que mulheres fazem, sabe? Não em todos os lugares, óbvio que o entendimento difere de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, mas é muito engraçado porque você vê uma mina pendurada no andame, ou seja, parece que já é um acontecimento fora do normal, sabe? Você vê uma mulher pintando uma parede com rolo extensor, já é uma coisa fora do normal. Então, as pessoas precisam começar a normalizar que mulheres têm a capacidade de fazer as mesmas coisas que os caras e é isso, sabe? Tanto que, gente, é super fácil operar aquela maquininha, é só um joystick, sabe? Você bota para frente e para trás, aperta para um lado e para o outro, não tem dificuldade, sabe? E a galera ainda vê isso como sendo um acontecimento, sabe? Enquanto já teria que ser uma coisa normal, né? Pois é, né? Às vezes eu acho que a gente deu grandes passos para frente, mas quando eu olho, assim, parece que foram micropassos, assim. Mano, só quando se é mulher, em alguns aspectos, para sacar qual é que é, sabe? Porque a gente estava numa região que também tinha... Era uma região bem periférica, então, tipo, os Ubers cancelavam o tempo todo e a gente só estava em meninas. Então, fica aquela coisa de vamos ficar aqui todo mundo junto, porque pelo menos assim fica menos perigoso, né? Então, assim, a gente ainda vive realidades que, para os caras, é muito menos perigosa do que para a gente. Para nós, a rua ainda é um lugar bem inóspito, assim, sabe? Que acolhe as mulheres de uma forma bem diferente. Quantas vezes não foram pedir orçamento para o meu marido e ele estava só me ajudando a pintar, assim, sabe? Só que é engraçado, porque o Lucas, né, ele se diverte porque ele já está acostumado com isso. Então, ele pega e fala, ah, vai lá perguntar para a minha chefe. Ele fala, às vezes, né? Então, assim, as pessoas ainda acham que tem trabalhos que são só masculinos, né? E não tem nada a ver. Até a nossa bombeira era uma mulher, tá vendo? Foi tudo 100% feminino nesse projeto. Pô, pois é, né, cara? Mas, enfim, espero que o cenário mude algum dia aí. Um dia vai mudar. Vai demorar? Muito. Vai. Mas estamos aí para fazer com que ele mude. Sim, total. Lia, vamos falar um pouco agora de fato do que você desenha, né? Eu estava dando uma olhada aqui nas suas redes, né? Vendo os trabalhos que você faz. E você tem um trabalho muito feminino, né? O feminino, o objeto, né, Dio? Sim. Não estou caracterizando o trabalho. Não, não, eu entendi. São figuras femininas, né? É. Você acaba retratando muito. Isso vem desde sempre no seu trabalho? Desde sempre. As únicas vezes que eu tentei desenhar homens nunca deu certo. Assim, eu não sei desenhar homens. Eu sou horrível desenhando homens, admito. Tenho uma tendência a transformar todos em drag queens, totalmente sem querer. Então, assim, eu só desenho mulheres. Até desenho homens quando me encomendam. Mas eu juro que não é uma coisa que faça parte da minha expertise. Porque eu sou péssima desenhando homens. Eu acho que é mais fácil a gente desenhar aquilo que a gente conhece, né? Então, como eu sou a louca das plantas e sou mulher, para mim é mais fácil desenhar essas duas coisas quase sempre juntas. Assim, eu sempre trago alguma plantinha ou invento uma plantinha e boto ali no meio para compor o desenho. Mas, na maioria das vezes, para não falar sempre, são mulheres. Ou alguma coisa com uma característica muito infantil, que eu também gosto muito de ilustração infantil. Então, quando aparecem umas coisas bem surreais, que nem eu fiz um trampo agora para o Itaú, que era com base nas historinhas que eles têm, né? Aquele projeto Leia para uma Criança. Não sei se você já viu. É um projeto muito fofinho. E aí, eles pediram para colocar alguns elementos das historinhas no desenho. Nossa, foi super divertido desenhar um BenTV segurando um saxofone, sabe? Então, também essas coisas eu gosto bastante de fazer. Você falou que está desde o começo do seu trabalho essas figuras aí, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já meio que sei a resposta, porque uma vez eu vi alguém falar, um estudo que era que a gente nunca sonha com rostos que a gente nunca viu. Então, qualquer rosto, pessoa que apareça no nosso sonho, é alguém que a gente já viu. Então, o nosso cérebro só constrói ali alguém, mesmo que seja alguém que você, na teoria, você nunca viu, é uma construção da mentalidade. Eu ia perguntar dos rostos que você pinta, das mulheres que você pinta, se elas existem e de onde que elas vêm, na verdade. Olha, eu não vou mentir que eu uso 500 milhões de referências quando eu faço os meus desenhos. Eu vou lá na incrível loja do Pinterest, que a gente ama, né? Todo artista tem visto em Pinterest. Pego 800 imagens, coloco todas elas do meu lado e vou misturando. Tipo, pego uma coisa daqui, uma coisa dali e vou criando o meu Frankenstein com base naquilo. Já escutei muita gente falando que as minhas personagens são parecidas comigo. Isso, definitivamente, não é de propósito, quando falam, não é uma coisa proposital. Mas elas vêm disso, assim. A maioria das mulheres que eu desenho, eu pego referências e faço a partir dessas referências, assim. Só quando eu tô com muita preguiça, que eu vou no automático ali, daquele sketch que já existe, né? Pré-definido na cabeça e faço a carinha de ladinho, de sempre, com cabelos esboaçantes. E é isso, assim. Mas, geralmente, elas existem de alguma forma. Nem que seja misturando um monte delas em uma só, mas sim. Mas não tem algum caso de você retratar alguém da sua família, alguém próximo a você também? Isso existe? Essas mulheres ao seu redor que acabam sendo eternizadas, né? Sim, super existe. E, às vezes, até sem querer. Porque, por exemplo, eu fiz um desenho. Acho que eu tenho ele aqui pra mostrar. Tá no adesivo da garrafa. Esse aqui. Eu tenho uma prima que também tem cabelo azul, igual eu, e raspadinho aqui do lado, né? Daí, quando eu fiz o desenho, ela assim pra mim. Ah, eu quero aquele adesivo que parece comigo. Então, eu fiquei bom feliz com isso, sabe? Mas também tem situações de, por exemplo, pegar encomenda que a pessoa quer ser desenhada, né? E aí eu trazer pra dentro da minha realidade, do meu desenho. Ou eu pensar mesmo em alguém e falar, não, eu quero... Já teve situações de eu terminar um desenho e olhar e falar, nossa, esse trampo é a cara da fulana, vou mandar pra ela de presente, sabe? Então, acontece, às vezes, de sem querer a gente acabar retratando alguém que a gente conhece. Mas, na grande maioria das vezes, é inconsciente, assim. Eu não faço muito pensando. Até porque o meu processo de criação é bastante intuitivo, assim. Por mais que eu pegue um monte de referência, as coisas acabam tomando rumo no meio do processo que eu não estava imaginando que fosse tomar, sabe? Então, acaba acontecendo. É muito interessante, né? A gente tem batido nessa tecla há um tempo no Orde Fala do Museu. Tanto é que a gente tenta, inclusive, equilibrar os convidados e as convidadas pra, enfim, pra ser justo, na verdade, né? Sim, sim. Por mais que tenham menos artistas mulheres, enfim, a gente acho que tem que dar mais voz, porque acaba incentivando, acaba surgindo. E acho que tem pessoas também que muita gente não conhece, né? Sim, isso que eu ia falar. Essa visão preconceituosa que só tem artista homem também. É porque, assim, como a gente estava conversando no começo, como a rua é um pouco insalubre pra nós mulheres, o nicho acaba ficando muito concentrado, às vezes, em nós mesmas, né? Então, por exemplo, tem o evento que a Madô faz, não sei se você conhece a Madô Lopes, já conversou com ela, que é o 100 Minas. Ela tem um evento que ela trouxe, porque ela sempre queria participar de evento, ela escutava dos caras, ah, mas não tem mulher, ah, não tem mulher. Aí ela criou um evento que chamava 100 Minas, que era um evento que ela chamava 100 grafiteiras pra grafitar, e na grande maioria das vezes colavam mais de 100 grafiteiras, né? Então, assim, muitas vezes acontece isso, assim, a gente se conhece muito, porque a gente acaba pintando mais entre a gente, porque também tem uma coisa, né? O assédio em alguns eventos é muito grande. Então, assim, a gente tem eventos que você vai com uma puta expectativa, que é aquele evento que vai ser massa pra caramba, e aí rola um negócio que você fala, puta, velho, é sério, sabe assim? E você não quer, às vezes, rasgar com o cara? Mano, a gente escuta uns negócios, assim, às vezes, que não dá, e, assim, ao mesmo tempo que tem uns caras muito legais no grafite, porque tem, eu tenho muitos amigos maravilhosos, tem muito cara escroto, gente, mas tem muito cara escroto, e a gente acaba se fechando entre a gente, porque você tá num ambiente protegido, né? Onde todo mundo ali se respeita, onde a linguagem é a mesma, então, acaba que, acabam rolando mais esses eventos femininos, que acabam sendo muito mais acolhedores, porque daí tem as meninas que são mães, tem, e daí, como são mulheres que estão pensando, estão fazendo esse evento, já é um evento que é pensado, então tem um espacinho pra deixar as crianças, tem um espacinho pra isso, pra aquilo, que na grande maioria das vezes, a galera não se liga nisso, e não tô falando que é um problema 100%, mas é uma coisinha que a gente às vezes precisa prestar uma atenção, porque tem muitas minas no grafite hoje que são mães, né? E que pintam há 500 mil anos, um exemplo aí, a Chica, a Suzui, a Gói, né? Uma galera, né? E aí, como é que faz? Não dá pra você largar sua cria pra trás o tempo todo, né? Às vezes tem que levar junto, né? Então, às vezes, você precisa de um suporte diferente, e aí a Madô, ela veio com essa ideia do 100 Minas por isso, e é um evento que é muito massa, porque até pra gente, que é mulher, conhecer outras mulheres que pintam. Nessas empenas mesmo que a gente fez, eu não conhecia todas as artistas. Inclusive, a artista que foi minha assistente, eu não conhecia ela pessoalmente, a gente se conheceu na empena, e foi maravilhoso, foi uma puta experiência incrível, assim. Então, é por isso que acaba sendo importante esses eventinhos, assim. Mas é necessário que as pessoas fiquem sabendo deles, porque senão a gente fica naquele mundinho nosso mesmo, né? Tipo, pintando pra nós, assim, né? E é necessário que essa galera conheçam as minas. Eu acho interessante você falar uma coisa que... A Chica é uma pessoa que a gente entrevistou aqui também já, mas é meio que uma constante, né? As mulheres que estão nessa cena, elas falam que é muito importante as mulheres estarem juntas, não é que não dá, mas é muito mais perigoso pra uma mulher que tá sozinha no rolê. Se você tem algum grupo participando de um evento, ou mesmo que um grupo pra sair pra pintar algum lugar, dá uma confiança, dá uma segurança maior. Sim, dá muita segurança. É muito menos perigoso, né? Em todos os aspectos, porque uma coisa é você estar sozinha, você tá muito mais vulnerável, né? Quando você tem mais pessoas é um pouco mais intimidador, né? É muito mais difícil você abordar quatro mulheres do que você abordar uma só, né? Então, a gente sempre prefere por pintar em várias, assim. Legal, Ana, outra questão que eu ia falar aqui também, pra não esquecer a minha nota mental, é que a gente tem falado disso, né? A gente tem trazido mulheres pra falar aqui, e a gente tem notado também, enfim, é um dado, enfim, histórico, né? Que eu, principalmente com monumentos aqui em São Paulo, né? Esculturas, assim, você tem uma sub-representação de mulheres, de negros, de indígenas, né? E eu acho que artistas como você, né? Que representam a mulher, e tá sempre pintando só mulheres, que eu acho perfeito, sabe? Dá uma... Tenta equilibrar um pouco a balança, e faz também as mulheres serem vistas, né? Porque a arte, ela tem que ser consumida por outras pessoas, mas se você não tem uma identificação, fica difícil você ter um apego. Não, com certeza. Eu acho que a sua arte, por mais que ela seja uma arte para um público bem amplo, não somente pra mulheres, eu acho que ela deve bater diferente com mulheres, e falar assim, cara, eu consigo me ver aqui representado. Sim, sim. Eu fiz um trabalho, há pouco tempo atrás, pra um brechó, que foi muito legal, assim. A dona do brechó, ela tem uma proposta diferente, que ela quer atender todos os públicos realmente, né? Afinal de contas, a proposta do brechó é que você tenha uma economia mais consciente, né? Que você consuma algo que ainda pode ser consumido, e é muito mais barato do que se você for comprar novo. Então, ela tem ali tamanhos especiais, né? Uma coisa que já não é tão fácil você encontrar. Então, o pedido dela, pra arte dela, é que todos os tipos de mulheres fossem representadas, né? Que a gente trouxesse todas as cores, que a gente trouxesse todos os tamanhos, que as meninas passassem, se vissem e se reconhecessem no trabalho. E era muito massa, porque enquanto eu tava ali pintando, nossa, muita gente passava, ah, essa aqui sou eu, sabe? Criança. Isso é muito legal, principalmente, né? E quando você vê crianças se identificando com o desenho, sabe? É muito massa. Então, eu acho que é muito importante, realmente. Não tem como. Infelizmente, a história é toda escrita por homens, né? Se a gente for até ver a história das artes mesmo, a gente tem uma invisibilização muito grande das mulheres, né? A gente conhece pouquíssimos nomes. E esse projeto das Empenas, inclusive, foi de trazer oito mulheres que fizeram parte da Semana de 22 ou até um pouco antes da Semana de 22 pra serem homenageadas. E, gente, a minha artista, eu nunca sequer tinha ouvido falar dela, sabe? E eu sou formada em artes visuais. Então, assim, é muito louco, porque tiveram artistas que as meninas não conseguiram achar referência pra poder fazer o trabalho, sabe? Então, é preocupante e triste, né? Porque você fica pensando, poxa, essa mulher, ela teve uma representatividade, mas se você for procurar material sobre ela, você não acha, sabe? Já vou amendar com a próxima pergunta que eu ia te fazer, voltando um pouco até pra esse lado acadêmico, né? Isso que você falou, né? As mulheres são meio apagadas da história. E é muito sintomático você falar quando você foi pintar uma artista do Semana de 22 que você não conhecia, você foi formada em artes, né? Sim. Então, é... E aí a pergunta que eu te faço, na verdade, assim, você acha que existe, em respeito ao meio acadêmico, né? Especificamente. Existe um preconceito ainda com mulheres? E, pra além disso, existe um preconceito ainda com arte urbana? Tá mudando, mudando bastante. A gente percebe que na cena da arte contemporânea tem várias minas aparecendo e se destacando, né? O grafite e a arte urbana, eu acho que ele tá bem no hype, né? Tem muito... Tá no radar de muitas empresas. Eu acho que ainda é visto muito de forma comercial. Eu acho que, por um lado, isso é bom, mas, às vezes, é um pouco complicado porque você fica sempre ali nos mesmos artistas trabalhando, né? Algumas marcas que descobrem aquele artista ou, senão, se você não tem o número X de seguidores, você não é bom o suficiente, né? Infelizmente, a gente tá vivendo no mundo de números agora também, além do... Apesar dos pesares, né? Então, assim, Eu acho que a gente sempre vai ter um processo mais machista em alguns aspectos porque, infelizmente, a gente tem um machismo instaurado, assim. Uma coisa que, muitas vezes, é velada. Nós, mulheres mesmo, às vezes, temos comportamentos machistas com outras mulheres até com a gente mesma. Então, é complicado você desconstruir algumas coisas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, estamos aqui pra isso, né? Então, acho que, quanto mais a gente for se colocando, for se posicionando, for se mostrando, né? As coisas vão mudar. De uma forma ou outra, elas vão mudar, né? As novas gerações estão chegando aí com novos conceitos e eu acredito que essa equidade vai acontecer em algum momento. Mas é um processo longo, né? Porque a gente tem toda uma construção histórica. E não é em 20 anos que a gente vai desconstruir 20 séculos, né? Então, assim, é um processo. E se você tivesse que dar uma dica pra uma menina que esteja começando agora, uma mulher que esteja começando agora nas artes, qual seria? Procure outras mulheres, faça amizade com outras mulheres. Eu não gosto da palavra sororidade, mas ela precisa existir, sabe? Coloque a boca no mundo, mostre o seu trabalho pras pessoas, não tenha vergonha, sabe? Entenda algumas críticas que fazem sentido e não aceite algumas que não fazem sentido, porque a gente passa por situações que os caras nunca vão passar. Então, assim, é importante se colocar, né? E ter firmeza nas nossas atitudes também, assim. Porque quanto mais assertivo a gente é, né? Mais bem recebido a gente também costuma ser. Lia, quais são os seus próximos planos? O que a gente falou bastante do passado, falou de uma devagada sobre arte, gênero. Eu adorei esse papo inteiro. Eu gostaria de saber o que você tem planejado aí para esse novo mundo. Planos a gente sempre tem, né? A proposta agora é me consolidar mais, cada vez mais como artista mesmo, trazer alguns projetos para Sorocaba, lançar alguns murais diferentes, inclusive com artistas mulheres aqui de Sorocaba, porque a cena de Sorocaba é uma cena bem mais masculina do que feminina. E apresentar essas meninas, né? Para as pessoas que precisam conhecer, saber que elas existem. E fazer outra empena, porque não, afinal de contas, né? Fizemos uma, temos que fazer outra. Lançar alguns produtos. Então, eu estou nesse processo agora de fazer algumas coisas com a minha arte para que as pessoas entendam que a arte você consome o tempo todo, né? Não só ali naquele momento, assim. Porque eu percebo que algumas pessoas têm bastante dificuldade de entender o que elas vão fazer com o print, por exemplo. Compram, você aparece lá, já aconteceu umas situações assim, tipo, tem uma barraca de print e eu tenho que escrever estou à venda. Porque as pessoas achavam que era uma exposição de arte, né? E aí, explicar como é que elas consumiam aquilo, né? Olha, você põe no quadrinho, aí você bota lá na parede da sua casa, né? Então, assim, facilitar esse consumo da arte, sabe? Eu sei que fazer isso em produto às vezes é uma forma um pouco mais capitalista, mas ao mesmo tempo é uma forma das pessoas se interessarem e interagirem com aquele trabalho, né? Então, estou nesse processo agora de virar uma artista empreendedora mais do que nunca, porque agora é oficial, né? Só trabalho com a minha arte. Então, é isso. Demais. Antes de eu ir para a última pergunta, na verdade, eu vou aproveitar outro gancho que você deu aqui. Eu queria que você falasse um pouco dessa empena, né? É a sua primeira empena? É a minha primeira empena. Como que é pintar algo tão grande assim e como que é ter um... Enfim, acaba virando cartões postais aí, né? Cartões de entrada em certos mails, às vezes na própria cidade. Onde exatamente que é? Você puder me contar um pouco como é que foi esse processo? Ah, então. Foi na Avenida Iricanduva, lá em São Paulo, pertinho de São Mateus. Na verdade, foi bem lá no finalzão da Avenida Iricanduva, foi no CDHU. Foi um projeto com 16 artistas, inicialmente, mas algumas tiveram que mudar o trabalho para uma outra localização. Foram para Amelino Matarazzo, durante esse processo de aprovação das artes e tal. Aí estava rolando umas empenas também na Amelino. Então, elas foram transferidas para lá e nessas que eu fiquei foram nós cinco, né? Então, eram cinco artistas principais e cinco ajudantes, né? Cinco assistentes, todas mulheres. Foi minha primeira empena. Eu já tinha feito um trabalho mais ou menos na mesma proporção, só que formato retrato, né? Não era formato retrato, não era paisagem. Então, até você entender como é que você vai colocar aquilo ali é totalmente diferente, né? Porque no retrato, você tem que crescer o negócio para cima, né? Então, você ter a visão, né? De como é que vai ficar o projeto, né? E tal, é bem mais complicado de quando é deitado, né? Quando você olha ali, é mais fácil você encaixar os elementos, é mais fácil você montar o painel. Foi uma experiência muito louca, assim, porque não saiu exatamente como esperado, mas deu tudo certo, porque a gente teve alguns problemas com o maquinário, assim. A pessoa que fez a entrega, ela entregou algumas máquinas que não chegavam até o topo do prédio. E a minha foi uma delas. Então, assim, a gente fica na cabeça o quê, né? Que você vai ter uma empena que pegue o prédio todo e aí a gente se viu pintando com um extensor de seis metros para conseguir fechar o prédio, porque não tinha como chegar até o final, né? Então, assim, mas a gente aprende muito, né? A gente entende como é que funciona. É super importante você ter alguém que já tenha prática também ali junto com você. A Bia, que foi minha assistente, ela já tinha feito empena também. Então, até para a gente organizar mentalmente como é que você vai levar os materiais, porque não é você catar, botar uma mochila nas costas e falar beleza, vamos, né? Você tem toda uma logística de como você vai pintar ali o processo, né? Então, você tem que começar de cima para baixo, porque senão pinga, senão escorre, né? É toda uma logística diferente. Mas foi muito legal. Eu admito que fazer o elevador que eu fiz da Max House foi mais legal, porque você tinha mais controle do processo, né? Porque você ficava ali em cima do negócio, ia subindo, ia fazendo, era bem mais controlado. Ficar em cima da tesourinha lá no céu, no primeiro momento, deu um aperto no coração, um medinho, uma tremida nas pernas, mas a gente conseguiu. No final das contas, a gente descobriu que era só não olhar para baixo que a coisa fluía, sabe? Mas foi muito legal. E a troca entre as meninas, sensacional, assim, porque a gente estava entre mulheres que muitas não tinham pintado juntas ainda, a gente não se conhecia 100%, então foi muito apoio mesmo, sabe? Uma dar a mão para a outra e as minhas dificuldades são as suas e vamos, amiga! Porque foi muito assim, sabe? Que legal. Lia, agora chegamos ao fim da nossa conversa aqui, mas antes de acabar, vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, não deixarei de fazer para você, que é o seguinte, no Arte Fala do Museu, a gente acredita muito no poder transformador da arte, como a arte muda a vida das pessoas, transforma a vida de quem faz e de quem observa a arte. E eu imagino que você tem algumas histórias de pessoas que foram afetadas pelo seu trabalho, foram transformadas em alguma escala. Eu queria que você contasse alguma história de alguém que você soube, que teve algum contato com o trabalho seu e teve a vida transformada de alguma forma. Ah, e pode ser de aluno? Pode ser! Porque, assim, eu fui professora por muito tempo, né? E eu tenho alguns alunos que foram fazer faculdade de cinema, ou faculdade de artes e coisa do gênero, assim. Então, quando eu fico sabendo que essa galerinha foi para esse lado, eu fico muito feliz, porque não tem como você não levar a sua realidade para dentro da sala de aula, né? Então, eu tenho vários alunos que às vezes eu encontro e falo Ah, eu fui fazer a tua faculdade porque eu amava as suas aulas e eu achava que podia ser muito legal ir para esse lado também, e agora eu estou fazendo faculdade de artes visuais, ou me descobri ilustrador no meio do processo ali, da faculdade de publicidade, e hoje eu estou trampando só com ilustração, sabe? Então, assim, isso é muito legal, né? Porque a arte é muito acolhedora, né? Ela te coloca em lugares muito incríveis e você vai ter experiências sempre maravilhosas, assim. Quando eu estava fazendo esse trampo de Itaú, eu sempre faço amizade com as pessoas durante os muros, assim, quando eles são muito longos. Então, eu sempre acabo fazendo amizade com alguém porque eu falo muito. E aí, tinha um menininho que passava na frente desse muro de Itaú todo dia. Todo dia ele passava ali na frente, trocava ideia comigo e tal. Aí, eu prometi para ele que eu ia, né? Ele falou, ai, tia, faz um desenho para mim. Só que eu estava na correria, né? Não tinha como parar ali na hora para fazer porque eu estava com um período super escasso para fazer e chovendo praticamente todos os dias. Então, eu estava pintando naqueles momentos que dava tempo. Aí, falei para ele, olha, Luiz, vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer para você um desenho bem legal no final da pintura. Ele, ah, beleza. Quando você volta? Falei, amanhã eu estou aqui. Só que eu não fui porque, assim, choveu para sempre e eu não conseguia voltar, né? Aí, eu voltei, acho que depois de duas semanas só para conseguir finalizar a pintura. E ele passou de novo na frente. E eu lembrei do desenho dele, né? Falei para ele, daí ele... E aí, tia, trouxe meu desenho. Falei, olha, eu não trouxe hoje, mas agora é verdade que eu vou voltar amanhã. Falei, vê. E aí, eu trago seu desenho. Gente, a alegria daquela criança quando eu levei o desenho para ele porque eu levei o desenho todo bonitinho, pintado, arrumadinho, pensado, né? Nossa, ele ficou muito feliz. Muito feliz. Aí, ele tirou foto com o desenho, postou no Instagram, falou, não sei o quê. Então, assim, é muito legal essas coisas, sabe? Tipo, o grafite é incrível porque a gente está ali com as pessoas, né? Não tem como você não afetar e também não ser afetado, né? Eu acho que esse é o mais legal de tudo. Bia, prazerzaço falar com você. Foi um papo ótimo. Passou super rápido. Passou mesmo. Ficar falando horas e horas aqui. É um imenso prazer mesmo falar contigo. Conte com a gente para a divulgação e para o projeto. Obrigada. Falemos aí sobre coisas também. Acho que o Art Fala do Museu é um canal de divulgação, mas também queremos ser um canal que ajude os artistas a fazerem arte também. Então, conte conosco. E, pra encerrar, vou passar a palavra pra vocês. Se quiser fazer um encerramento aí, fique à vontade. Ai, gente, eu não sou boa pra fazer encerramento das coisas. Eu vou agradecer muito, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que o que eu falei toque vocês de alguma forma. Fico muito contente com o convite. Foi muito massa o papo, realmente. Estamos aí, se precisar da gente também, pra várias outras coisas. E manteremos contato, teremos mais projetos e vamos ir nos falando, com certeza. E essa foi a Lia em mais uma conversa aqui do Art Fala do Museu. Semana que vem voltaremos com mais um convidado, mais um entrevistado ou entrevistada aqui na nossa série de entrevistas. Valeu.